Música Essas bolachinhas, também conhecidas como biscoito quebrador, fazem parte da história dessa família que mora na região noroeste de Goiânia. A receita vem sendo passada de geração em geração, mas era só para o consumo da família. Por causa da pandemia, elas se transformaram em fonte de renda. A ideia foi do Hudson. Há quase cinco anos, o Hudson trabalhava como assistente administrativo numa imobiliária da capital. Mas por causa da pandemia, acabou perdendo o emprego. Passou vários meses vivendo de bicos e do seguro-desemprego. Aos 24 anos, ele admite que a situação ficou difícil sem emprego fixo. Cara, foi um baque, viu? Eu fiquei bem... Pensei, nossa, o que eu vou fazer agora? Conta para pagar? Minha cabeça só desespera. O que eu vou fazer? Tendo conta para pagar, carro para pagar, moto para pagar, aluguel, tudo. A ideia de produzir as bolachinhas para vender surgiu durante um almoço de família. Difícil mesmo foi convencer a dona Rosali de que a receita que ela aprendeu com a mãe e a avó poderia ajudar na renda da casa. Primeiramente, eu pensei assim, né? Como que a gente vai fazer? Porque estava sem dinheiro, né? O forno também, né? Que eu uso mais é o forno industrial, né? E a gente não tem, né? A gente tem esse forno normal. Mas no início, ela pensou que não ia dar certo? Como é que é? Ai, Lóris, até agora eu estou pensando, né? Como que vai ser? Será que esse forno aguenta? Entendeu? Sem capital, Hudson convenceu a mãe e a irmã a fazer um teste. Elas colocaram a mão na massa e começaram a produzir as bolachinhas. Mesmo com pouca estrutura dentro de casa, a produção vem aumentando a cada dia. O Hudson é quem faz as vendas e entrega as encomendas. Foi em média de uns 10 pacotes na primeira vez. 10 pacotes. Aí vocês perceberam que o negócio é futuro. Aí tinha futuro. Aí eu falei assim, ó, o pessoal gostou mesmo, realmente. Aí quem comprava a vez sempre estava pedindo mais. E hoje já produz quando? Hoje, em média, quer ver, uns por dia, assim, sai, depende do dia. Depende do, tem começo de mês que sai mais. Aí alguns clientes fixos aí já pedem um, dois pacotes. Mas com o mês de mês sai bem uns 30 pacotinhos. O biscoito é feito à base de farinha de trigo, polvilho de mandioca e queijo. Com o aumento da produção, dona Rosali, que não acreditava muito na receita da família, já está se convencendo de que o negócio está sendo levado a sério. Ela e a filha chegam a preparar até 5 quilos de massa de biscoito por dia. Dona Rosali já pensa até em ampliar o cardápio. Não só com as bolachinhas, mas com outras coisas, né? Que a gente faz pro dia a dia e aí alguém come e fala, não, isso aqui tá aprovado, né? Algumas coisas diferentes a gente faz em casa. O que que a senhora faz, assim, outras coisas que a senhora faz de lanche? Olha, a gente faz o mané pelado, né? Não sei se você conhece. O que mais? O bolo de arroz também, né? Bolo de cenoura. E aí por diante, né? São esses bolos que a gente faz no dia a dia aqui pro lanche, né? Pro consumo, sabe? A massa do biscoito é feita pela manhã e vai sendo assada aos poucos durante o dia, conforme os pedidos vão chegando. O forno da família já está pequeno para a demanda. Por isso, a Daniela começou a testar receitas para vender o biscoito congelado. A gente teve essa ideia essa semana, a gente separou um pouquinho e colocou pra congelar. Aí a gente vai esperar uns dois diazinhos pra gente assar, pra ver como que vai ficar. Então vocês estão fazendo o teste pra vender congelado, né? Congelado, aham. Pro cliente, a hora que o cliente quiser, só comprar e assar na casa dele, na comodidade dele. Quando as pessoas, por exemplo, elas compram, o que elas falam depois? Nossa, elas falam que lembra minha avó. Eu, minha avó fazia uma parecida. Ele já compra com o intuito de saber se é o mesmo sabor de infância, daquele sabor que eles estão acostumados a sentir. As pessoas que não viram chegam falando assim que dá água na boca, só de olhar. Então quando experimentam, eles, nossa, é só elogios. Dizem, nossa, eu nunca vi em Goiânia. É muito gostoso, vocês estão de parabéns. É um retorno bem bacana. O Hudson, primeiro a acreditar na receita da família, diz que as vendas já estão cobrindo as despesas. E agora vai começar uma nova etapa. Eles pretendem ampliar a produção e se adequar para vender no atacado para panificadoras e mercados. Todo contecante do Brasil fala, nossa, a bolachinha é de tal lugar, essa é a bolachinha. Aí, produzir em escala industrial. Isso, em escala industrial, isso mesmo. Já pensou em fazer parceria com alguma padaria, algum ponto de venda? Já pensei, só que para isso eu estou elaborando algumas etiquetas, data de vencimento, tudo certinho, para eu não poder chegar a um ponto de uma mercearia, entendeu? Chegar, conversar, fazer parceria, para eu não ter a qualidade do meu produto. Pequenos negócios como esse da família do Hudson se multiplicaram no Brasil desde o início da pandemia. Principalmente por causa do desemprego e da falta de vagas no mercado de trabalho. Tanto que, segundo informações da Junta Comercial do Estado, nos últimos quatro meses, foram abertas em Goiás 11.490 novas empresas, a maioria pequenos negócios e na área da alimentação. O problema é que muitas dessas empresas não conseguem sobreviver ao primeiro ano no mercado. E muitas vezes, as amizades entre os sócios se desfazem ao longo dessa sociedade. Essa advogada, mestre em Direito Empresarial e membro da Comissão Nacional de Dirigentes Empresariais da OAB, afirma que normalmente as sociedades entre parentes e amigos começam com acordos verbais. E é aí que surgem os problemas. Principalmente os pequenos negócios tendem a se iniciar a partir de uma amizade ou de uma relação familiar. Notadamente, essas relações são pautadas pela confiança recíproca entre as partes. Ocorre que essa confiança, quando envolve questões financeiras e obrigações contratuais, elas podem gerar alguma discussão, alguma divergência entre os sócios. E essa divergência vai levar, naturalmente, a algum tipo de controvérsia. Se eu tenho um contrato social no qual eu tenho estabelecidas todas as regras, as obrigações de cada uma das partes de forma bastante clara e objetiva, eu com certeza conseguirei ter maior sucesso na solução dessas controvérsias que vão surgir naturalmente durante o exercício da atividade. Eliane Simonini orienta os sócios de qualquer negócio que é preciso colocar as regras no papel e registrar esses acordos, mesmo quando envolve parentes e amigos. Não há uma reciprocidade entre a amizade e sociedade. O direito societário é muito claro e estabelece regras bastante específicas e, obviamente, que essa regra não envolve necessariamente uma relação de amizade. Então, muitas sociedades surgem de amizades, mas o desenvolvimento ali da atividade que envolve questões financeiras, questões administrativas, burocráticas, direitos e obrigações recíclicas, é muito comum que surjam, então, discussões e questões complexas que devem ser solucionadas e que não necessariamente têm a ver com vínculo de amizade, que a amizade, às vezes, até pode influenciar negativamente para a solução de uma questão, levando, inclusive, uma parte a se sentir preterida ou prejudicada em detrimento da outra. Profissionalizar a gestão com regras claras entre os sócios, principalmente nos pequenos negócios, pode evitar o fim de uma sociedade. O cuidado principal dele ter condições de honrar com seus compromissos financeiros, se a gente for ver, fazer uma avaliação de um contexto das principais demandas que eles têm, é o faturamento necessário dentro de uma mudança de hábito do consumidor. Muitas vezes, aquele consumidor que estava ali presente no seu negócio, ele acabou se afastando. E essa transição considerável do mercado digital para o mercado presencial. Então, o SEBRAE, ele tem atuado muito forte nessa linha, também, de ajudar a orientar os empreendedores, os comércios que já existem, a melhorarem as suas práticas de comercialização e aos seus, principalmente, meios de como comercializar, garantindo o seu faturamento dentro da sua atividade. Na fábrica de sandálias que funciona em Goianira, na região metropolitana da capital, as tarefas foram divididas. O José Alves e os dois filhos cuidam da produção, desenhos, cortes, costura e acabamento. Mesmo diante dos problemas de saúde, é a Marisa quem cuida das vendas e da administração do negócio. Eu estou sempre ali, né? Eu fico, às vezes, eles estão trabalhando, eu vou lá e dou uma olhadinha, eles falam, já está vigiando, a dona do negócio já está vigiando, né? Sim, eu estou sempre, meu esposo cria, cria um modelo, ele vem, me pede opinião, né? O que você acha e tal, você acha que vai sair? Né? Assim, a opinião, então, todos estão ali sempre em conjunto, né? Na pizzaria montada pelos amigos, nesse apartamento no Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia, a gestão do negócio é feita em equipe e eles já colocaram em prática o cuidado com as finanças. A administração, cara, é basicamente todo mundo, né? Na hora de fechar a conta, nós quatro senta na mesa, bota tudo na ponta da caneta e vai fechando os pauzinhos. Não tem um específico que cuida só da administração. Nós quatro somos um pouco de tudo. Sociedade, igual a Margaria fala, fala que é um pouco difícil, mas para a gente que já tinha uma amizade e já colocamos todos os pontos no ZIC, amizade é amizade, negócio é negócio, para não ter nenhum, para não atrapalhar em nada e também as nossas coisas que é tudo com companheirismo. Então, você já está pensando grande com esse negócio? Como é que é? Eu já estou pensando grande, já até pela demanda, pelos elogios dos clientes. Já estamos pensando futuramente abrir uma sala e um parte cada vez, lá no futuro, ter até uma rede. Já na casa do Hudson, eles ainda não estão falando em divisão de lucros. O foco agora é ampliar a produção, aumentar as vendas e só depois planejar a remuneração de cada um. Aumentar as vendas, eu quero aumentar as vendas para a gente pensar em essa outra opção aí. Aí depois que aumentar as vendas, aí a programação de... Aí a programação de divisão, isso. Renda, lucro, essas coisas, né? Isso. A primeira regra é constituir uma sociedade escrita, ou seja, constituir um contrato social, estabelecer de forma muito clara, objetiva, debatida essas cláusulas e que fique também... O ideal é que consulte um advogado, um profissional da área empresarial para que possa esclarecer a respeito dos direitos e obrigações de cada uma das partes e deixar isso muito bem documentado e fundamentado para evitar aí dificuldades. Legenda Adriana Zanotto